Lá vem ela, a ProPlayer, a Main Nightmare, a mais bafônica, a mais nervosa. I got hot sauce in my bag, swag. Eu ia mandar GG Easy pra Lila agora. Olha, Carolzinha, que tóxica. Vê com a personagem errada, bebê. Vê com a personagem errada. Ah, não, né? Não vai ficar atrás de mim me perseguindo, não, né? Não vai, né? Ah, não, querida. Não comece, não. Bicha, se tem uma coisa que eu odeio, é que fica me perseguindo. Eu acho isso a coisa mais chata do mundo. Se tem uma coisa que me deixa estressada... É me perseguir, gente, pra ficar bancando a tóxica. Duas ainda por cima fazendo a tóxica. Duas ainda por cima. Brincando de tossidade. Ai, cara, eu odeio isso, velho. Duas enchendo... Pra quê, gente? Podia ser só uma. Aí fica duas bancando a tóxica. Eu não suporto isso. Ah, e quem tá na Twitch e no YouTube, se vocês quiserem também resgatar ícones que ficam aparecendo na tela, assim, que é reações, também é bem baratinho. Aí na Twitch e no YouTube tem o Streamlabs, a loja do Streamlabs. É só dar exclamação loja. Entra no site da loja. Logra com a tua conta que você tá me assistindo. E vai aparecer quantos share on points você tem. E lá você pode resgatar os itens pra você reagir aqui. É lá que tem essa merda aqui, ó. É lá que tem essa merda aqui. O Boff me empurrou pra cima da mecânica. Olha a pedra. Que pariu, mas é trouxa. Mas é trouxa. Burra, burra. Toma, filha da... Três no chão. Três no chão, filha da... O poder dele é igual ao da geisha, divertidíssimo. Ah, quem disse que o poder da geisha é divertido? Em que mundo que você tá, garota? Que mundo que você tá, que o poder da geisha é divertido? O poder da geisha é uó. Não, amiga, você vacilou porque perdeu muito tempo no próspero. Jogou muito bem. O problema, eu diria, foi as decisões que fizeste. Não, mas tá de boa, tá de boa. Porque, tipo assim, eu queria matar ele. Vocês botam um foco no jogo. Vocês querem ganhar. Quando alguém aí te incomoda muito na partida, quando você tá de killer, aí você quer matar ele. Então, se você perder a partida, fuga-se, fuga-se. O importante é matar aquela pessoa. E eu queria matar ele e a Enchantress. E eu consegui matar ele e a Enchantress. A mecânica e o outro lá, eu nem sei quem que era o outro. O Explorer, tanto faz, tanto faz. Tô nem aí, tô nem aí. Não me incomodaram a partida inteira, entendeu? O meu foco era matar os dois. E eu matei os dois, então tá ótimo. E aí, eu tô com medo, deu um livro. Para! Ai, eu não gosto quando vem 50 pessoas aqui. Aí vocês me deixam nervosas, vocês acabam com o meu dia. Eu te lembro, eu te falei, eu acho maravilhoso. Ai, desgraçada filha de uma égua, essa preche desgraçada. E ódio que você, sua capeta do inferno. Te fome, gatinho. Te fome. Meio. 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 Ganhei nada nessa merda. O dever nunca me dá nada, menino. Vou ter que comprar com o suor do meu trabalho. E suor? Ai, de novo eu ganhei essa roupa, menino? O jogo só fica me dando essa skin. Mas o bom é que eu ganhei 200 fragmentos. Tá tudo bem. Se for para vir repetido, que vem skin B pelo menos repetida. Ó, viu? Ó lá. Se tivesse me caetado bonitinho, as Enchantress. Se tivesse me caetado bonitinho, uma só me caetando, barbarizando. Enquanto eu tava atrás de uma, lá tinha duas atrás de mim. Cadê o decode? Cadê o decode? E aí? E aí? Viu? Foi fazer a palhaçada? É isso, ó. Morreram a maioria. Acabou a graça. Bem feito. Porque o meu patrão não escuta, mas não tinha nada fazendo trabalho. Então eu suguei hoje a manhã inteira até as duas horas da tarde. Eu fiz hoje milhões. Aprendi um monte de coisa. Tirei um monte de... As minhas builds estavam todas cagadas. Mudei tudo. Tô focando só nas penas agora. Em elevar o nível das penas. E de algumas outras coisas lá que dá bônus. E o resto é que se... Pra gastar tudo. O importante... Tô juntando um negocinho lá de resina. E quando eu chegar no level 40 e poucos que vai liberar as dungeons lá. Que dá os itens mais raros. Eu já vou ter um monte de coisa pra poder gastar. E vou ganhar um monte de item bom. Eu tô nervosa, meu amor. Gata, eu já dei um a ela. É verdade, verdade, Samuel. Samuel já me deu o Atlas, o Whisper, o Iaguinho. Não sei quem mais me deu. E por ganhar, sorteio, entendeu? O sorteio é muito bom. Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia que ia dar tempo! Eu guardo... Eu segurei... Eu segurei... Mentalizei... Mirei... Fiz de tudo. Eu não erro mais Blink, bebê! Eu não erro mais Blink, bebê! Eu não me importo. A guilda pode estar no 200. Não tem problema. Mas a pessoa entrar na minha guilda e passar a semana inteira. Não fazer um pontinho. E ela entrar no jogo. Porque tem vezes ali que eu vejo a pessoa tá entrando no jogo. A pessoa tá entrando só pra jogar comigo na Dua Hunters. E não faz check-in. Não faz check-in. Só o check-in você já ganha 350 pontos. Por semana. Só o check-in. E a pessoa vem, joga comigo e não faz nem check-in. Tá de baita. Tá de baita. Tá de baita. Oi, amiga. Tá parado! Amiga, tá tudo bem aí? Tudo bem aí, amiga? Ele, não. Estou sofrendo com as necessidades. Ui, adorei. Um hitzinho gostoso. Vai lá atrás dela, Luciano. Pega a chefe. Pega não, Luciano. Não faça isso. Ele não está do seu lado agora. Está assim. Obrigada, Instacurusa perfeito. Ah, ele vai morrer. Eu quero nem saber. O macaco. Toma, macaco. Ui. Ah, acertou. Aí, ó. Vou esbagaçar esse PA muito rápido. Doze segundos depois. Não falei? Xero, novo Hunter. Chega, não aguento mais esse Hunter. Ele é feio. Ele é maravilhoso. Ele é tudo de bom. Toma, perfumer. Opa! A perfumer não usou. Eu sabia que... Ai, gente. Blink com ele. É, não dá, gente. Dá o primeiro hit. Depois é só dar o blink e já era. Gata, não tem. Não tem, 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 querida. Dá o blink e não erra. É muito difícil errar. Meus amores, se vocês se divertiram, né? Já aproveita, já deixa o seu like, compartilha e se inscreve no meu canal. Principalmente, deixa o seu likezinho aí que ajuda bastante. E é isso, meus amores. Espero que tenha sido divertido, viu? Beijo. Tchau, tchau.